Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e a sua esposa, Elisabeth Valeico, estão internados desde a última quarta-feira com a dia 1 diagnóstico de covid-19. Eles foram diagnosticados e estão no Hospital Adventista em tratamento. O prefeito segue sem a necessidade de uso de drogas, mantendo fisioterapia respiratória com a ventilação não invasiva. Já a primeira-dama realiza o tratamento somente de sintomáticos. O prefeito sempre faz divulgação em suas redes sociais para dizer sobre seu quadro clínico e também é gerado o boletim atualizado sobre a sua situação, que no momento se encontra estável. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.